Olá viajantes, eu sou Adriana, o destino provável de hoje é Halong Bay no Vietnã Viajantes, onde está o Halong Bay, o paraíso vietnamita? O cartão postal do Vietnã, um dos lugares mais icônicos do país Estou fazendo um day tour, um tour de um dia aqui em Halong Bay, saindo de Hanoi Escolhi aí o tour de um dia que vai e volta no mesmo dia, ao invés de perder um hectare no barco Tinha uma opção melhor e mais econômica, mais simples Vou deixar o preço que eu peguei por esse tour aí na tela, em dongues e em reais Eu contratei esse tour diretamente na parte de turismo do meu hostel Porque, sinceramente, eu fiquei com preguiça de sair procurando agência e tal Existem muitas no centro de Hanoi Mas eu simplesmente achei mais cômodo dessa vez aí, marcar no hostel e ponto final Bom, para chegar aqui, a agência aí do tour nos pega nos hostels e hotéis Daí tem uma viagem de ônibus de duas horas e meia até o porto No porto a gente embarca aí no barco Eu vou deixar aí algumas imagens que eu fiz Digamos, né, da chegada no porto, entrada no barco, como é que foi Daí logo que a gente chega no barco, já tem o almoço, eles servem o almoço, que também é incluído Deixar as imagens aí do almoço e da navegação Porque daí eles servem o almoço e já começam a navegar até esse ponto em que eu estou agora Então a gente fica mais ou menos uma hora e pouco Navegando e comendo ali, desfrutando O barco à vista é maravilhosa E daí chegamos nesse ponto, só que aqui a gente tem uma parada bem curta Que é 40 minutos, tá? Então, o que é para fazer nessa parada de 40 minutos? Aproveitar um pouquinho aqui a prainha que tem Que, gente, a água está muito quente, óbvio Aproveitar a vista E tem, daqui não dá para ver direito Mas essa pequena montanha A gente tem uma escada, também vou deixar enquanto eu falo aí as imagens Que dá para subir E lá de cima daí tem uma boa vista De toda a maravilhosa, formosa Bahia de Halong Bay Eu não subi tudo Porque, ai gente, eu estou me divertindo Eu estou aí desfrutando do meu dia Passei no barco, algo tão diferente Eu não quero subir nesse calor que está fazendo A gente está muito, muito, terrivelmente quente Ai, só para chegar lá, morta, acabada Tirar fotinho e voltar tudo em 40 minutos E daí não ter tempo aqui nem para conversar com vocês E nem para aproveitar um pouquinho da praia Então, achei esse tempo aí meio apertado Então, não, vou subir só um pedacinho, alguns degraus E tirei uma fotinho como deu E voltei aqui para a praia E daí vou ficar aqui mesmo Aproveitar um pouquinho da água E é isso E daí vai ter mais paradas Aí, mais coisas que a gente vai fazer Ao longo do dia de hoje Antes de retornar aí de novo para Hanoi Então, eu vou atualizando vocês Contando aí como é que está sendo essa experiência Aí do tour de Halong Bay E, gente, é muito lindo Eu sempre falo isso dos lugares Eu já vi realmente muitos lugares bonitos mundo afora Mas esse aqui, realmente, eu ainda não tinha visto nada Nem remotamente parecido Então, eu estou realmente encantada A água é bastante verde Eu tinha ouvido falar e tal Que tinha bastante lixo Bastante plástico na água Aqui nessa região Ainda não vi Aqui, pelo menos nesse ponto A água está bastante limpa Mas, tipo, eles não querem Nem que tu entre, tipo, no barco E nem no barco eles não servem Garrafas plásticas, tipo, de água e tal Que é para não, enfim Não ir parar na água Então, deve ter aí alguma procedência Realmente nesse problema aí do lixo Na região da Bahia E daí lá estão os nossos barcos É algum deles Então, pessoal Tem bastante gente Mas está bem ok, tá? E daqui tem cadeiras para alugar É uma prainha mesmo A água é muito, muito, muito limpinha Aqui está o nosso barco Mais uma parada Agora nós vamos visitar as cavernas Daí tem duas opções Fazer de caiaque Em que tu mesmo vai remando Duas pessoas, um caiaque Ou outra opção A que eu escolhi Porque é a opção, né? Mais simples para preguiçosos Que é ir de barco Em que alguém rema para ti E daí tu só vai olhando Admirando e tirando fotos E curtindo Galera, cá estou eu no barco Decolei-te salva-vidas Aqui Um barco Um barco pequenininho Lá estão indo outros Um ali Um ali Ele vai remando aqui Nossa E a vista Simplesmente Maravilhosa Perfeita Ali Achei que dá para ver Tem um pessoal Indo de caiaque Achei que dá para ver A CIDADE NO BRASIL 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 3 DE MELHORES EXPERIÊNCIAS NO MUNDO QUE EU JÁ FIZ ENTÃO APROVADÍSSIMO O POR DO SOL PERVENTE O NOME HALONG BEI SIGNIFICA O DRAGÃO QUE DESCEU REZA A LENDA QUE DURANTE UMA INVASÃO CHINESA OS VIETNAMITAS REZARAM POR PROTECÇÃO E OS DEUSES MANDARAM DRAGÕES PARA PROTEGER O PAÍS E ESSES DRAGÕES GUSPIRAM PEDRAS DE JADE NO MAR QUE SE TRANSFORMARAM ENTÃO EM ILHAS JUSTAMENTE AS ILHAS QUE FORMAM HALONG BEI E QUE SERVIRAM DE PROTECÇÃO CONTRA INVASÕES DE NAVIOS INIMIGOS E DE LAR PARA OS DRAGÕES A LENDA É POÉTICA E COMBINA BEM COM UM DOS LUGARES MAIS BONITOS QUE JÁ TIVE A HONRA DE VISITAR SERÁ QUE É AQUI EM HALONG BEI QUE O DROGON SE ESCONDE? Música 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 Música